Vamos ouvir uma palavra bonita que vai sair aqui agora Vamos ouvir uma palavra bonita que vai sair aqui agora É a palavra de Jesus Cristo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no 24º domingo do Tempo Comum e o Evangelho que nos é proposto pela nossa Igreja como reflexão deste domingo é o Evangelho onde Jesus fala-nos a respeito do perdão Quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Até sete vezes? E Jesus narra essa belíssima parábola dizendo que o perdão deve ser dado de uma maneira ilimitada porque nós como humanos temos a tendência de quando nós prejudicamos ou erramos contra alguém nós queremos o perdão daquela pessoa de uma forma imediata mas quando somos nós que somos prejudicados pelos outros nós custamos a nos demovermos do sentimento de raiva, de ressentimento para darmos o perdão que deve ser dado Então Jesus nos ajuda e nos ensina com o Evangelho deste domingo que o perdão é algo que vem da vontade de Deus que é divino Aqueles e aquelas que não têm esse dom, essa condição essa tendência dessa maneira mais calma, mais tranquila um coração mais dócil para perdoar a quem nos ofende nós temos que humildemente pedirmos a Deus esta graça de termos essa capacidade através do Espírito Santo de perdoarmos aquelas pessoas que nos ofendem, nos prejudicam porque o perdão faz com que os nossos pecados também sejam perdoados pelo Pai do Céu Na própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem Deus também perdoa e apaga os nossos pecados Vamos levar essa mensagem para a nossa vida durante este domingo e para esta nova semana que se inicia A todos, paz e bem É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive para a vida eterna